Mesmo assim confiamos no Senhor, se alguém disse que é melhor parar, não há razão para a família, que a tua fé não é suficiente, mesmo assim hoje é o Senhor. O nosso Deus é o Deus e o Abel, no contato Ele não muda bem, o que é meu e o nosso Tua é seu, e de você não desiste não. O nosso Deus é o Deus e o Abel, no contato Ele não muda bem, o que é meu e o nosso Tua é seu, e de você não desiste não. O nosso Deus é o Deus e o Abel, no contato Ele não muda bem, o que é meu e o nosso Tua é seu, e de você não desiste não. O nosso Deus e o Abel, no contato Ele não muda bem, o que é meu e o nosso Tua é seu, e de você não desiste não. O nosso Deus e o Abel, no contato Ele não desiste não. O nosso Deus e o Abel, no contato Ele não desiste não. O nosso Deus e o Abel, no contato Ele não muda bem, o que é meu e o nosso Tua é seu, e de você não desiste não. O nosso Deus e o Abel, no contato Ele não desiste não. O nosso Deus e o Abel, no contato Ele não desiste não. O nosso Deus e o Abel, no contato Ele não desiste não. O nosso Deus e o Abel, no contato Ele não desiste não. O nosso Deus e o Abel, no contato Ele não desiste não. O nosso Deus e o Abel, no contato Ele não desiste não. O nosso Deus e o Abel, no contato Ele não desiste não. O que você ouveu, no contato Ele não desiste não. Eu, no contato Ele não desiste não. A chefe ou não desiste não. o teu coração, sei dos caminhos que tu tens trilhado, sei das tentações que surfam a tua mente, sei das perturbações, mas eu estou no controle da tua vida, eu sou o Deus de livramento, eu sou o Deus de promessas, tenho promessas para cumprir na tua história, estou te preparando para uma obra, aleluia, com glória a Deus, com glória a Deus, entra na minha presença, estreita a tua relação comigo, no coisas a te revelar, estou no controle, tu te preocupas com o teu futuro, mas o teu futuro está nas minhas mãos, não esqueci de nenhuma, de todas as palavras que te falei, eu sou saúde, eu sou milagre, cuideos, hei, te avoir de cálculo. Obrigado.